Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo legal com vocês? Eu tô ótima, graças a Deus! Tô trabalhando bastante, costurando bastante, gravando bastante aula pra deixar pra vocês, pra não faltar, pra tá sempre aqui. Porque o carinho de vocês de estar aqui comigo, isso é o que eu posso fazer para agradecer a vocês, estar sempre trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Pode ter certeza que cada peça que eu mostro aqui pra vocês é feita, é pensada com muito carinho. Por mais simples, por mais rápida que seja, tem muito carinho envolvido, muito amor envolvido aqui, tá bom? A peça de hoje é uma peça pequenininha, rapidinha de fazer, peça que nós amamos. Porque quando precisamos de um presente, assim a gente não perde tempo, pega ali um retalhinho e vamos pra máquina e ó, rapidinho temos um presente. Olha só esse potinho, que coisa mais linda que você pode usar aí na mesa, você pode usar aí na cozinha, como eu falo durante a aula. Pode fazer combinando com a cestinha de pão, pra gente colocar aqueles tubinhos, sabe? Aqueles salgadinhos que são compridinhos, parece uma caneta, então pode usar pra colocar na mesa. Ou então pra colocar no seu cantinho, pra dar de presente pra alguém deixar na mesa suas coisas, fazer vários tamanhos. Eu falo também durante a aula pra vocês aumentarem, pensa fazer um trio desse, que coisa bacana, vai ficar super lindo. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, super legal, fiz com muito carinho pra você, tá bom? Quero pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, ativa o sininho, ajuda a Sônia demais. E é bom pra você que você vai ser sempre avisado quando eu estiver aqui, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aula, que é rapidinho, e depois conta pra Sônia aqui nos comentários o que que você achou. Vamos lá? Vamos lá, então, minha gente. Pra fazer essa peça, nós vamos precisar de um tecidinho para o forro, eu escolhi esse tricoline 100% algodão. Um para o lado de fora, que vai ser o principal, eu escolhi esse aqui com clips. E um pedaço de manta R200. O que que eu fiz? Coloquei meu tecido principal sobre a manta, fui na máquina e passei uma costurinha bem na beiradinha, olha só, só pra grudar aqui o meu tecido. Agora, eu preciso fazer uma marcação aqui na minha peça. Eu vou marcar, gente, 10 centímetros, tá? Em cada ponto, ó, 10 aqui. Fazer um quadradinho aqui, uma caixa de leite, tá? De 10 centímetros. Aqui também a mesma coisa. Vai ficar um potinho bem legal. Ele pode ser usado pra colocar coisas sobre a mesa, no escritório, no ateliê de vocês, ou até na cozinha, pra colocar aqueles petiscos compridinhos. Olha só, 10 centímetros. Aí, o que que eu faço? Uno desta forma aqui, olha. Pontinha com pontinha, marquinha com marquinha. Prendo. Mesma coisa aqui, olha só. Pego aqui a pontinha dele, tá vendo como bate aqui direitinho? E aqui em cima, ó, a mesma coisa. Tá? Faço isso aqui. Aí, eu vou pra máquina, gente, e vou passar uma costurinha nessas caixinhas de leite. Olha só. Tá? Eu vou pra máquina, passo uma costura aqui, aqui, aqui e aqui. Bem sobre a marcação que eu fiz. Olha só, gente, costurinha feita, tá? Olha só como ele ficou. Aproveitei, fiz a mesma coisa no forro, tá bom? 10, 10, tá? Agora, eu já posso cortar essas sobras aqui. Olha só, eu corto deixando meio centímetro da costura, tá? Faço isso aqui no forro e faço a mesma coisa ali na parte principal. Onde tem a manta. Olha só. Cortadinho, tá? Posso desvirar esse daqui agora. Veja aqui os cantinhos, estão todos bem bonitinhos. Olha que fofinho que ficou. Agora, eu pego e coloco esse dentro desse. Vai ficar direito com direito, tá? Olha só. Direito com direito. Costurinha com costurinha. Olha só. Costurinha com costurinha. Importantíssimo também. Importantíssimo também. Alfineto. Gente, é um potinho bem bacana pra gente deixar aqui na nossa mesa, no nosso cantinho de costura. Ou até mesmo na cozinha, pra colocar na nossa mesa. Quando a gente for servir algum petisquinho, colocar coisinhas pequenas, aqueles tubinhos, sabe? Aqueles salgadinhos. Fica bem legal mesmo. E é super fácil e super rapidinho, né? Ou fazer pra colocar docinhos pra dar pra alguém. Olha só. Agora, eu vou na máquina e passo uma costurinha tudo aqui em volta. Deixando um desse aberto, tá? Porque eu preciso desvirar a minha peça, tá? Então, olha só. Eu costuro daqui, aqui, daqui, aqui e dou toda a volta. Aqui, eu vou deixar aberto. Gente, olha só. Costuradinho, tá? Deixa eu tirar daqui os alfinetinhos. Vamos cortar bem todas as linhas, como eu sempre falo, tá? Deixar o trabalho bem limpinho. Isso é super importante. Olha só. Já tá aqui todo costuradinho. Agora, por aqui, eu vou desvirar o meu potinho, tá? Vamos lá. Olha, vem devagarzinho. Vamos dando uma giradinha, uma puxadinha. Bem de leve. Logo, a gente consegue... Ó, tá vendo? É um buraquinho bem pequenininho. Acho que eu deixei aqui uns oito centímetros, mas eu vou medir pra mostrar pra vocês. Ó, é só ir devagarzinho, com paciência, vai girando, girando, dando uma puxadinha. Ele já sai. A parte com manta já tá saindo tudo, ó. O forro é bem fácil. Tá? Só tem que ter cuidado pra não fazer muita força pra não rasgar o forro, tá bom? Porque não dá pra deixar muito aberto. Porque como ele tem dez centímetros aqui de largura, a gente não pode... Eu não gosto de deixar toda essa parte aqui da... Da... Da lateral dele aberto. Então, eu gosto de costurar antes da costura os dois centímetros. Como eu fiz aqui. Então, oito centímetros é um tamanho, assim, suficiente. Tá? Já mostro pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Olha só. Eu não gosto de deixar toda essa parte aberta. Eu gosto de costurar um pedacinho... É... Antes da costura. Eu acho que depois, pra eu fechar, pra eu fazer o acabamento, fica bem melhor. Olha só. Ajeito de novo aqui os cantinhos. Bem bonitinhos, tá? Agora, gente, vocês podem, olha, deixar essa partezinha aqui, ó, como se fosse um debrunzinho, se vocês quiserem. Eu acho que fica bem fofo e eu vou deixar aqui no meu. Agora, aqui, ó, eu vou ali no ferro, vou passar pra vincar bem esse debrunzinho aqui. E aí, volto na máquina e rebato uma costurinha bem aqui, ó, nessa beiradinha. Na hora que eu fizer isso, eu já fecho essa minha aberturinha. Sônia, não quero esse debrun. Tudo bem, não tem problema. Você empurra tudo lá pra dentro, olha só. E passa uma costurinha aqui na beiradinha pra prender o fogo, tá bom? Então, eu vou passar o meu ali a ferro, pra deixar bem ajeitadinho. E vou passar uma costurinha aqui. Olha só, gente. Prontinho. Olha que graça que ele ficou. Eu deixei essa bordinha e resolvi passar um pontinho decorativo aqui, olha. Com a linha branca, como ele é preto e branco. Achei que ficou muito fofo. Olha que graça. Agora, o que que eu posso colocar aqui dentro? As minhas canetas. Olha só, deixar elas bem separadinhas. Ou eu posso colocar aqui os meus clips também. Olha que beleza. Tá bom? Então, assim ficou o meu potinho. Como eu já tenho esse daqui pra pôr os meus clips, eu vou deixar esse aqui pras minhas canetas que apagam com ferro. Olha só se não ficou uma gracinha, gente. Olha que fofura e que rapidinho. E é isso, minha gente. Olha que dica bacana. Como é bom a gente saber fazer as coisas pra deixar o cantinho da gente organizado, né? Aqui eu tenho potinho pra tudo e que eu fiz, olha. O agulheiro, os potinhos para os clips, pras minhas canetinhas. A minha mesa é super fofa, super coloridinha. E assim, com gostinho, com cheirinho de amor. Porque foi feito por mim. Façam aí pra você, pro seu cantinho de costura, pra sua casa. Pra dar de presente, gente. Imagina fazer assim um mais altinho, usar uma medida maior que o meu. Por exemplo, aumenta três centímetros no quadrado, que eu deixei a medida pra vocês. Esse meu aqui eu fiz com trinta. Faço um com trinta e três e aumenta a caixa de leite pra doze. Ele vai ficar mais altinho. Você pode fazer ele mais alto. Faz esse, faz um mais baixinho. Pensa dar um trio desse pra alguém. Vai super agradar. Então, essa é uma dica super simples, super rápida. Mas uma dica maravilhosa de presente. Olha aí, Natal chegando, como eu tô sempre falando. Estamos em setembro, estamos. Mas o Natal tá aí, o tempo tá passando assim. Então, vamos correr fazer os nossos presentes. Espero que você tenha gostado. Conta aqui pra mim o que que você achou. Como eu digo pra vocês, a opinião de vocês pra mim é importante demais. Então, me conta aqui. Faça também e mostrem pra mim. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo carinho, por estarem sempre aqui comigo. Gratidão de coração.